Sejam muito bem-vindos, então, a mais um vídeo aqui no canal, onde eu trago reflexões pra vocês que querem morar aqui nos Estados Unidos e estão pensando nessa possibilidade. O tema do vídeo de hoje, ele é baseado em uma conversa que eu tive com uma mentorada que eu tava ajudando a escolher a universidade onde ela ia estudar. Ela tá fazendo a mentoria F1 Professional, da MOVE, e a gente tava decidindo quais eram os principais lugares que ela poderia chegar, já trabalhando aqui com o visto de estudante dela. E aí ela tava me contando que ela gostava muito de interior. E aí surgiu a ideia de trazer esse vídeo aqui pra vocês. Por que que eu acho que quando você chega aqui nos Estados Unidos, independente da sua intenção, se é ficar temporariamente e absorver uma experiência no exterior que traga pra você vantagens no seu país ou em outros lugares do mundo, ou se a sua intenção já é morar aqui e se tornar um residente. Tem muita gente que já chega aqui com vistos de trabalho, por exemplo. Independente disso, eu acho que você deveria refletir se o interior é o melhor lugar pra você viver. É sobre isso que eu quero explorar um pouquinho mais com vocês aqui no vídeo. A gente acabou de entrar no outono, as folhas estão começando a cair aqui no chão, como vocês podem ver. Daqui a pouquinho eu vou mostrar algumas árvores que já estão um pouco mais coloridas. Essas aqui estão bem verdinhas ainda. E esse aqui é um típico bairro de interior. É um bairro um pouco mais afastado, embora não esteja tão longe de uma major city, no caso Charlotte, que eu já mostrei em outros vídeos, como por exemplo esse que tá aparecendo aqui em cima pra vocês conhecerem um pouquinho. Embora a gente esteja aqui há uma hora mais ou menos de Charlotte, isso aqui pode ser considerado um interior. Eu acho que é importante vocês entenderem que os subúrbios, ou seja, as áreas que rodeiam as grandes cidades, elas muitas vezes têm a pegada de interior. Eu acho que por causa do equivalente ao nosso plano diretor aí no Brasil, o planejamento urbano aqui nos Estados Unidos, ele é um pouco diferente do que outros países. Mesmo em grandes cidades, você vai encontrar muitos locais que possuem essa característica de bairros mais residenciais. Por exemplo, os cachorros estão latindo pra mim, porque eu tô andando aqui na rua. Agora é um horário que a galera tá trabalhando, então não tem tanta gente assim. Embora algumas pessoas passaram correndo aqui agora há pouco. Interior é isso aqui, é tranquilidade, é silêncio, não tem música alta. Tem gente que olha isso muitas vezes do Brasil, considera isso aqui depressivo, né? Isso não poderia estar mais distante da realidade, isso aqui na verdade significa paz. Então, pra muitas pessoas, significa isolamento ou, não sei, solidão. Pra mim significa o que deveria ser, que é quando eu saio do trabalho, quando eu venho pra casa, eu quero descansar, eu quero ficar tranquilo. E, obviamente, tem lugares que realmente não tem tantas crianças, tem bairros que são mais pra sêniores, né? Tem bairros específicos aqui pra aposentados, tem condomínios específicos pra aposentados. Cada um deles vai ter a sua característica. Tem lugares que você vai encontrar mais crianças na rua. Agora é horário escolar, então não tem criança na rua. Mas tem lugares que vai ter mais crianças, tem lugares que não vai ter. De qualquer forma, eu amo isso aqui. Entendo quem quer morar no interior. Mas eu acho que é importante você refletir de que morar no interior, pra quem tá chegando nos Estados Unidos, nem sempre é uma boa ideia. Principalmente pela falta de oportunidades profissionais. Eu acho que muitos dos imigrantes que vêm pra cá, ou então das pessoas que estão vindo pra trabalhar, vão ter essa necessidade, né? De conseguir um trabalho rápido. E nem todos eles vão conseguir caso eles estejam no interior. Porque, de fato, a sua rede de contatos, ela é menor. A pujança econômica do mercado de trabalho, ela é menor. A oferta de empregos, ela muitas vezes é menor também. E eu acho que esse é o primeiro aspecto que você deveria refletir antes de escolher morar no interior. Tem muita gente que mora aqui com visto de estudante, por exemplo, e mora no interior. Mas, normalmente, essas pessoas trabalham remotamente. Às vezes, usando os programas do OPT, os programas do CPT. Trabalham pra empresas que estão localizadas em outros estados americanos. E aí, é até inteligente você morar no interior, porque o seu custo de vida é mais baixo. Você tem várias vantagens que morando numa cidade grande você não vai ter. Como a galera que usa esses programas pra estudar e trabalhar aqui no país, eles estão em cursos que são de mestrado. Às vezes, os cursos, eles são híbridos. E essas pessoas conseguem estudar online. Eu expliquei mais sobre isso, se você não tá familiarizado com essa ideia, com esse conceito, com essa possibilidade, no vídeo que tá aparecendo aqui em cima. Assiste lá depois pra você entender, se você quiser vir pra cá trabalhar, quanto você tá estudando no seu mestrado, ou então num curso de certificação, por exemplo. Eu expliquei tudo com mais detalhes nesse vídeo. E expliquei também como que a minha empresa, a Move, pode te mentorar pra construir essa jornada, se esse for o seu interesse. Mas a realidade é que nem todo mundo está inserido no mercado de trabalho remoto. Nem todo mundo pode trabalhar de casa. E se você for depender da indústria de trabalho formal, você vai precisar, obviamente, estar em um lugar onde tem mais oportunidade. E aí, definitivamente, você vai querer estar perto de cidade grande, porque você vai ter mais energia e dinamismo profissional. Você vai ter uma oferta maior de possibilidades que, de repente, se encaixem pra sua situação. Eu gosto sempre de vir nessa rua aqui, porque nesse campo aqui, na frente dessa casa bonitona, sempre tem uns cavalos aqui daquela raça Mustang, que a gente fala aí no Brasil, né? Não sei como é a pronúncia, deve ser Mustang, alguma coisa assim, mas é bem bonito. Essa mentorada com quem eu tava falando acabou percebendo que tinha algumas opções que caberiam pra ela. Ela poderia morar no Kentucky, ela poderia morar aqui em North Carolina, onde eu tô. Ela poderia morar em West Virginia, que tem um custo de vida muito baixo também. Porque a universidade que ela iria estudar ficava em Maryland. Então não tava muitas horas de distância de um desses três pontos, né? A gente tá falando aí de cinco, seis horas de viagem, pra ir uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. Não é tanta coisa assim, as aulas eram online. Então ela percebeu que daria pra ela fazer isso. Mas quem não tem essa possibilidade, ou quem já vem com um green card e não vai trabalhar remotamente, pensem nisso. É importante ficar perto de grandes cidades pra que você não demore muito tempo pra você resolver o seu principal problema, na minha visão, quando você vem morar aqui, né? Que é monetizar a sua presença aqui, pra que você possa esticar a sua permanência ou tornar sustentável a sua vida no país. Se você não tiver dinheiro, cara, definitivamente nada vai acontecer. Você precisa de dinheiro. Então esse é um ponto que você precisa pensar. Especial vocês que estão vindo com um green card já. Tem muitos seguidores meus que já estão vindo com um green card. É uma reflexão que eu trago pra você pensar. Olha essa árvore como tá ficando bonita aqui. A gente tem uma parte ainda verde, mas o resto já tá alaranjando. Uma pena que é muito rápida a transição. E aí por causa dos ventos, as folhas caem e ela fica peladinha bem rápido. Mas é bem legal. O lugar é muito bonito aqui. Esse bairro ele é muito tranquilo. Eu gosto bastante aqui dessa região. Essa casa aqui, com esse quintalzão aqui, é o sonho de muito brasileiro. Cheio de árvores. Olha que coisa mais linda. Pra quem tá curioso, aí eu diria que um aluguel de uma casa dessa deve ser alguma coisa perto de 3 mil dólares. Eu imagino que mais ou menos esse valor. Isso aqui no estado onde eu moro. Obviamente, dependendo do estado onde você for morar, os preços bem diferentes, né? Mas aqui onde eu moro, essa região do meio do país aqui, ficando um pouquinho longe de Washington DC e algumas áreas de Maryland também, você vai conseguir ter preços bem parecidos com esses aqui. E obviamente tem opções mais baratas pra quem não tem tanta necessidade de ter 4 ou 5 quartos ou então um quintal grandão. Eu sempre falo que quem vem pros Estados Unidos tem que escolher quais batalhas você vai lutar, porque você não vai conseguir vencer todas logo quando você chega. Tem muita gente que quer chegar com tudo resolvido, né? Ah, meu sonho é morar nos Estados Unidos, na casa XYZ, desce dessa forma. Eu acho legal você estabelecer essas metas, mas você não pode ser imediatista. Por exemplo, tem muita gente que sonha em viver uma vida mais tranquila no interior. Tá tudo certo, mas pensa que são degraus que você vai ultrapassando pra que você chegue no seu objetivo principal. Não dá pra você ter todas as suas conquistas no curto prazo, definitivamente não dá. Então, muitas vezes, escolher ir pro interior no começo pode dificultar a sua vida. Melhor você tentar facilitar ela pra outros aspectos mais importantes, como eu vou ter um emprego pra sustentar minha família, eu vou conseguir acessar o mercado de trabalho, eu vou falar mais inglês, que é uma exigência, eu evoluo e me desenvolvo como pessoa. Posteriormente, quando você conquistar esses milestones, vamos chamar assim, você começa a pensar em outros pontos que podem ser interessantes pra você, como por exemplo, se mudar pra um lugar que seja mais conduzente com a sua realidade. E aí, obviamente, pode significar você mudar de estado, pode significar você ir pra um lugar completamente diferente daquele que você chegou aqui. Pensa que você primeiro precisa dar um passo inicial, você precisa chegar aqui. E aí depois, obviamente, você evolui em direção à vida que você tanto deseja. Eu acho que se você pensar assim, é muito mais fácil pra você não ficar acumulando frustrações no curto prazo, porque você não foi capaz de entender que tudo leva tempo pra acontecer. Essa aqui é uma das minhas casas preferidas desse bairro aqui. Eu não sei porquê, eu acho ela muito charmosa. Ela deve ser uma casa mais ou menos de 1970, talvez 1960, mas eu gosto porque ela tem um andar só. Ela se diferencia bastante de outras casas que tem dois andares e tem muitas agora com dois andares aqui. Eu acho a cor dela bonita, eu acho ela uma casa simples, porém charmosa, sabe? Me lembra muito casas de filmes americanos que eu já assisti e tá no meu subconsciente. Então, sempre que eu olho pra ela, eu acho linda essa casa. Eu sempre falo isso pra minha esposa. Eu vim encontrar minha esposa aqui nesse parque e bem que ela falou que precisava vir aqui porque as árvores estavam ficando lindas aqui. Olha que coisa linda. Eu não sei se a câmera é capaz de mostrar pra vocês a beleza, essa transformação, essa passagem do verde pro vermelho. Cara, é muito bonito, muito bonito. Aliás, isso aqui é um ponto que muita gente pensa, né? Se eu não for pro interior, eu não consigo ter essa pegada de realidade. Cara, definitivamente isso não é verdade, tá? Porque, felizmente, aqui nos Estados Unidos os caras, eles prezam muito pela natureza, cara. Eles preservam demais. Se você vai pra Charlotte, onde eu filmei pra vocês, você vai encontrar muitos parques com essa mesma pegada aqui, muito arborizado. E assim, na realidade, muita gente não sabe, eu já viajei em 39 estados aqui. Eu diria pra vocês que na grande esmagadora maioria deles... Olha o esquilinho. É desse jeito aqui que vocês estão vendo. Nas grandes cidades também vão ter espaços dedicados pra quem quer uma vida mais contemplativa, vamos dizer assim, mais ligada à natureza, assim, aquela coisa daquela selva de pedra, né? São Paulo, por exemplo. Esses dias eu tava olhando no Google Maps, fui fazer esse exercício e me assustei com como os caras cimentaram absolutamente tudo. Pega aí agora o Google Maps, abre ele e dá uma olhadinha pra você ver na extensão da quantidade de concreto que se tem em cima da cidade de São Paulo, em comparação com Charlotte, que é a cidade aqui onde eu tô mais próximo, a grande cidade. Definitivamente, no Brasil, a gente precisa aprender muito ainda a importância das árvores, do reflorestamento, né? E tirar essa ideia ruim, cara, de concretar tudo. Não deixar espaço pra que a natureza possa continuar existindo com, sabe, sustentabilidade mesmo, em meio à nossa vida, né? Que a gente vive, enfim, precisa se adaptar e faz parte do jogo, mas eu acho que a convivência harmônica com a natureza, ela definitivamente só traz benefícios pra gente. E você vê aí esse tanto de enchente que tem no Brasil, em São Paulo, principalmente a gente tem vários problemas causados pela falta de escoamento de água. Aqui, definitivamente, os caras têm um olhar diferente pra isso. Então, independente de você estar no interior ou não, eu acho que essa ideia, assim, ela segue mais ou menos a mesma situação, sabe? E aí, meu bem, tá por onde? Só aqui em mim, acho que a gente tá chegando no parquinho agora. Ah, é? Eu tô aqui na frente do parquinho, então, esperando vocês. Tá bom. Valeu, beijo. Oi! O que que você tá comendo aí? O que que você tá comendo de bom aí, cara? Tomei isso aqui, ó. Qual o nome disso? Pipoquinha. De onde que é essa pipoca? Quem deu essa pipoca pra você? No Brasil, fala do Brasil. Ah, uma pipoca do Brasil. E aí, mamãe, vambora? E aí, Vítia? Oi, morena, tudo bem? Você tá passeando com a sua mãe? É. Se vale a pena ou não morar no interior. Na verdade, tem muita gente que quer vir pro interior, mas eu tava explicando que tem alguns pontos, né? Como, por exemplo, empregabilidade. Eu só quero saber uma opinião sua aqui, que eu não gosto de participar dos vídeos, então é só uma pergunta que a gente tem direito. Qual a sua opinião sobre morar no interior? Você gosta? Tá feliz? Preferiria morar na cidade grande? Conta aí. Eu acho que é a melhor coisa pra quem tem família, né? Pra quem gosta de sossego, pra quem tem família, pra quem tem criança. Eu acho que é a melhor coisa. Agora, se for um casal de jovem, sem filhos, um solteiro, aí talvez não é tão interessante. A gente sempre morou em subúrbios, né? Em locais que estão um pouco afastados do centro. Mas agora, acho que pela primeira vez, a gente tá morando, de fato, no interior. E é isso. Algum arrependimento? Vontade de voltar pra... Amo a vida no interior. Vida tranquila, né? Tá ficando velha, né, Kika? Tô. Estamos ficando velhas. Nós temos velhas. Gostamos de coisas velhas faz tempo. Bom, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aí o seu like. Quero ouvir o seu comentário também. O que você acha? Você acha que é melhor chegar e morar no interior? É melhor chegar e morar perto da cidade grande? Fez sentido as considerações? Não fez? Quero ouvir a sua opinião. Não tem certo e errado. Tem a minha visão, a minha vida, que não é exatamente a mesma que a sua. As coisas que eu tento passar, elas são pra mim, mas obviamente, talvez sirvam pra você também. Mas é só a sua própria experiência. E quem é que vai dizer o que é melhor ou não pra você? Mas eu quero ouvir o seu comentário. Você pode achar o que é melhor, o que é pior. Coloca aí pra gente poder fazer uma troca interessante aqui, tá bom? Eu lembro sempre que tem links importantes aqui na descrição do vídeo. Se você quiser saber como a Move pode te ajudar a vir estudar e trabalhar aqui nos Estados Unidos, ou então conquistar o seu visto, é só você clicar no primeiro link aqui na descrição ou no comentário fixado que você vai falar com o nosso time. Deixa eu correr ali que o bicho tá pegando. Muito obrigado por assistir, eu te vejo por aí e tchau, tchau. Tchau.